Por que o narcisista não suporta ver você feliz sem ele? Eu percebi que muita gente busca essa pergunta aqui no Google, aqui no YouTube, então resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso. Se você tem interesse, então, pelo transtorno da personalidade narcisista, por favor, se inscreva aqui no meu canal para acompanhar o meu trabalho por aqui. Deixe seu like nesse vídeo, então, para que o YouTube entregue também o vídeo para mais pessoas. E, por favor, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar, então, por que o narcisista se sente desconfortável quando percebe que você é perfeitamente feliz sem ele ou sem ela? Eu peço até desculpas por ter que ser tão repetitivo, mas, infelizmente, eu preciso lembrar o que, para muitas pessoas, é óbvio, para mim também, mas, ainda assim, eu sei que, para muitas pessoas, eu tenho que lembrar. Quando eu falo aqui de características psicopatológicas, do transtorno da personalidade narcisista, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou adotando uma conotação pejorativa. Eu estou apenas constatando que essas características, na percepção de quem convive com o indivíduo, essas características são fontes de sofrimento. Porque todos os transtornos psiquiátricos do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, eles são compostos por características que causam sofrimento, ou na pessoa portadora do diagnóstico, e ou nas pessoas que convivem com esse indivíduo. Então, um transtorno, por definição, um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, uma psicopatologia, como queiram chamar, por definição, é um conjunto de sinais e sintomas que causa, de alguma forma, sofrimento, prejuízos e inadequações comportamentais na vida da pessoa. Um conjunto de características, por mais atípico que seja aquele conjunto de características, se ele não causa sofrimento na pessoa, não causa sofrimento em terceiros, e não causa prejuízos sociais na pessoa, ele não é considerado um transtorno. É apenas uma forma diferente de se expressar. O transtorno psiquiátrico, então, que requer a nossa atenção, é justamente aquele conjunto diferente de características, um pouco atípico, um pouco fora do comum, e que, por ser, muitas vezes, tão intenso aquele conjunto de características, por ter características tão intensas, tão frequentes, a pessoa que apresenta aquelas características sofre e não consegue controlar as características, não consegue adequá-las socialmente e acaba, muitas vezes, causando sofrimento em terceiros também. Isso vale, por exemplo, para o transtorno da personalidade narcisista. O indivíduo portador desse transtorno, ele sofre. Ele se sente, muitas vezes, depreciado, sem valor, ele tem autoestima baixa, ele tem medo de ser ridicularizado, tem medo de ser humilhado, e ele depende da aprovação e da bajulação constante de terceiros. Só que ele lida com essas características, com a sua fonte de sofrimento, através de um mecanismo de hipercompensação. Então, quanto mais ele se sente desvalorizado, mais ele age de forma grandiosa, de forma megalomania, de forma até, muitas vezes, arrogante. E ele vai atrás de fontes de suprimento, então, para que ele possa conviver melhor com o seu sofrimento. Certo? E é óbvio. Infelizmente, quando essas características não são devidamente monitoradas, e quando o sujeito portador do diagnóstico não consegue controlá-las, infelizmente, ele causa, sim, sofrimento em terceiros, tanto quanto ele também sofre. Certo? Mas aqui, ninguém está fazendo juízo de valor, ninguém está fazendo avaliação de caráter, avaliação moral, muito pelo contrário. É só lembrar que, justamente, por serem características que causam tanto sofrimento, são características que devem, sim, ser respeitadas, mas devem ser monitoradas, devem receber intervenção profissional, para que a pessoa possa minimizar o impacto negativo das características e possa viver de forma mais leve, mais tranquila, com mais qualidade de vida. Certo? É por isso que a gente fala, então, nas redes sociais, sobre transtornos psiquiátricos. Mas, feito, então, essa observação, que eu acho importante fazer, vamos lá, por que o narcisista, o indivíduo com diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista, se sente tão desconfortável quando ele vê que você, que já foi fonte de suprimento dele, agora consegue viver perfeitamente feliz sem ele, ou até mais feliz do que você vivia com ele. Por duas características, principalmente. Primeiro, porque ele tem essa visão egocêntrica. Então, tudo é sobre ele, ou sobre ela, sendo, no caso, uma mulher, ou, sei lá, mãe narcisista, uma esposa narcisista, namorada narcisista, chefe, enfim, né? Mas, independente do gênero aqui, o fato é, o indivíduo com o diagnóstico, então, desse transtorno de personalidade, ele faz com que tudo seja sobre ele. Logo, se você é feliz, ele tolera isso desde que ele consiga contextualizar, que ele consiga manipular as informações para que pareça que você é feliz por conta dele. Se você obtém sucesso profissional, ele tolera isso desde que você possa, de alguma forma, atribuir isso a ele. Se você é feliz afetivamente, se sente amada, se sente bem, se sente motivada, ele vai tolerar desde que ele faça parte do processo, ou ele receba créditos por isso. Quando você desenvolve mudanças de comportamento, quando você aprende conhecimentos novos, quando você cresce profissionalmente, quando você desenvolve estabilidade financeira, mas ele ou ela não conseguem atribuir mérito nenhum a isso, isso faz com que eles se sintam desvalorizados, com que eles se sintam inúteis, e isso realmente faz com que eles percam essa percepção de valor. Por isso que é tão constrangedor, tão frustrante para o narcisista ver que você consegue ser feliz sem eles. E a segunda característica, então, do narcisista, que faz com que ele sofra tanto, quando percebe você feliz sem ele, sem ser por conta dele, é que por se sentir uma pessoa tão diminuída, muitas vezes por conta das crenças centrais de desvalor, como se fala na terapia cognitivo-comportamental, esses indivíduos acabam se comparando demasiadamente também. Então, eles percebem o mundo como um lugar muito instável, muito desafiador, muito hostil, onde as pessoas são sempre potencialmente ameaçadoras, onde você não vê as pessoas como amigos, como pessoas de vínculos saudáveis, pelo contrário, as pessoas representam uma ameaça, representam fontes de ameaça, de competitividade. Então, se uma pessoa obtém sucesso profissional, independente da área, independente de qualquer coisa, você já interpreta, o indivíduo, o diagnóstico já interpreta aquela pessoa, aquela ascensão profissional como uma ameaça, como se aquilo fosse desfocar, fosse ofuscar, melhor dizendo, o seu brilho. Então, ele busca também estar sempre no centro das atenções, sempre recebendo bajulação, admiração especial, créditos especiais e tudo mais. Então, se uma outra pessoa começa a se destacar, isso faz com que ele se sinta potencialmente inseguro, inseguro, extremamente vulnerável, frágil, e ele fica também profundamente instável com isso. Por isso que é comum os indivíduos com esse diagnóstico desenvolverem também uma dependência nas suas fontes de suprimento. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso, vou deixar aqui no card. Caso você não tenha assistido ainda, eu falo ali sobre por que o narcisista é tão dependente e quais as principais fontes de dependência nele. Acho interessante observar também. Mas, basicamente, é isso. O indivíduo com esse diagnóstico, então, ele geralmente não tolera que você seja feliz sem ele por conta dessas características. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero dar um recado. Agora, na terça-feira, dia 9 de maio, eu estarei participando de uma live lá no perfil da Agri. Vou deixar o perfil dela aqui, vou deixar o link do perfil dela aqui na descrição desse vídeo também. Eu recomendo que todos vocês sigam o perfil dela. vamos falar sobre personalidade narcisista, sobre relacionamentos, sobre elementos culturais que estimulam comportamentos narcisistas, como identificar, como lidar com isso. Se você tem interesse pelos temas, tenho certeza que você vai gostar da live, então, é muito importante que você esteja presente também. Te vejo lá. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho